O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. O setor do agro continua de olho no Supremo. O julgamento do marco temporal das terras indígenas já foi retomado. E o ministro André Mendonça pediu vista do caso. Kellen Severo, a nossa comentarista de agronegócio, conversa com um filho de agricultores que possui uma propriedade em uma área que pode virar terra indígena se o marco temporal deixar de existir. Acompanhe. Há o risco de demarcação indígena se sobrepor à área de produção agrícola de vocês, onde vive a sua família e a família de muitos conhecidos seus. Posiciona a nossa audiência para que eles entendam o que vocês estão vivendo no momento. A área aqui em Cunhacorais Saudades, ela está sendo pleiteada desde os anos 2000. Então, já são agora no mês de junho, vão fazer 23 anos que estamos nesse conflito. A nossa situação, ela já foi ganha em duas instâncias. O nosso processo, ele é todo baseado em cima do marco temporal, né? A nossa família perde toda a nossa propriedade inteira, está dentro dessa possível demarcação. E nós corremos o risco de perder as nossas terras, assim como tantas outras famílias, amigos e conhecidos que estão ao nosso redor. E o que mais preocupa a nós também, além de nós perdermos a nossa fonte de erenda, é a questão do nosso município, né? São dois pequenos municípios que podem acabar sumindo no mapa, né? Gente, há quanto tempo vocês, agricultores, estão nessas terras e todos os agricultores que estão na região possuem o título de posse das terras? Sim, sim. A área que é a nossa propriedade, a área da nossa família, ela já é de segundo dono. Então, o meu tataravô, ele chegou nessa terra, ele passou a terra para o meu bisavô, e eles estão aproximadamente aqui desde 1954. Então, existem famílias que já estão aqui há mais tempo, na cidade, na cidade de Cunhaporã, já tem a chegada de imigrantes desde 1930, onde, desde documentos da época, não relatam a presença de nenhum índio. Então, são propriedades que, daqui a pouco tempo, vão ser centenárias, né? E temos que passar por uma situação como essa, onde querem derrubar esse marco temporal, querem dizer que não, isso não vale. Infelizmente, nós vemos assim que a população brasileira, no geral, ela não tem um conhecimento muito específico sobre essa questão, em especial também a nossa questão aqui. Então, é triste você, por exemplo, conversar com os seus pais e ter que deixar de fazer investimentos no longo prazo, porque depois você tem um sentimento de insegurança, presidente, assim. Então, meus pais, eles se tratam por problemas depressivos há muitos anos já, decorrentes dessa questão, né? Então, eu agradeço novamente, pois essas reportagens, assim, elas são uma voz de nós para o Brasil, para nós tentarmos explicar um pouco da nossa realidade, pois é algo... aqui nunca teve índio. Para quem não conhece a região de Cunhaporã, de onde você fala, em Santa Catarina, é uma região de agricultores que plantam quais culturas? Como é que é o estilo de vida por aí? A região de Cunhaporã, ela é uma região de propriedades familiares, né? Então, a gente trabalha muito com mão de obra familiar. Aqui em casa, sou eu, meu pai, minha irmã e meu cunhado. Então, nós produzimos especificamente aqui leite e um pouco de grãos, a produção de leite e grãos. Mas, no geral, a região, ela se consiste na produção de cereais, madeira também, produção muito forte de suínos e aves. Então, nós temos um sistema cooperativista muito forte na região, que incentiva essa produção agrícola. Bom, para você rever essa entrevista, é só baixar o panflete.